Ah, tem um emblema? Ó, ficou legal, olha lá. É eu? É. Ah. Ó, gostei, cara. Só que tá com o olho azul, né? Ah, é só reflexo do fundo. Do azul, é? Mas eu gostei, porque é da Sorria, da música nova, ó. Chuva. É. Gostei, camisa do clipe. Bom, se quiser resgatar este emblema, só nas próximas 24 horas, gurizinho é o código. É. Ah, que massa. Quem quiser ouvir a música do Luan, o link tá na descrição. Ah, quem quiser ouvir a música do Luan, tá na descrição a música, aí. É a música nova com o Dom Juan, cara. Caralho. Vocês não viram ainda? Não, ainda não. Tá foda, hein? Da hora. Tá foda, cara. Muito massa a música. Vai lá assistir, tá na descrição. É uma boa trilha pra esse podcast pra você colocar, né? Boa. É verdade, né? Coloca em loop aí. É? Isso aí. Isso aí. Vamos no Taki Stream. Lançou quando essa música aí? Cara, lançou... Que dia que lançou, Bruno, hein? 29? É, o clipe foi 30 no meio-dia. Foi, foi a última música que eu lancei, né? A gente gravou... Cara, o clipe... O clipe a gente sofreu de um tanto que você não tem noção. Foi a noite mais fria de São Paulo. Eu vi tu reclamando que tava frio. Você viu? Caralho, cara. E aí ficam os dois... Tinha uma cena que era chuva, né? A gente ficava na frente de um carro com a lua atrás. E ficava dois bombeiros com aquelas mangueiras de bombeiro, cada um de um lado, jogando a água pra cima pra cair em formato de chuva no inóis, assim. Só que imagina, 5 graus no lombo e mais a chuva gelada. Caralho, você tinha alguma roupa térmica, alguma coisa assim? Nada, cara. Deixa eu ir. Tava na carcaça só. Tá louco. E aí tem que fingir que tá tudo bem. É, não. Tem que interpretar e tal. Sorrir. Olha a sua liberdade aí. Não sei o quê. E o frio comendo. Cara, difícil, hein? Olha, pergunta pro Dom. O Dom já veio aqui? Não. O Dom tem que vir aqui e ele vai contar pra vocês. Cara, nós sentimos um trem. Eu não sabia que existia esse nível de frio. Eu acho que nós beiramos a hipotermia ali. Tá louco. Porque, cara, é um trem que você fica meio inconsciente até. Você entra meio que num loop, num sonho, assim. É muito estranho. E tremendo pra caralho, assim. E a hora que terminou a gravação, eu saí correndo. Né, né, Bruno? Cara, eu colhi. Cara, impossível explicar a sensação. Durou quanto essa gravação aí? Era quanto tempo na chuva que teve que ficar? Não, a chuva foi rápido. Mas foi a última cena. Então tava de manhãzinha, assim. Aquele primeiro... Primeira hora da manhã. Seis horas. Seis, seis. Frio. Na jasquinha. Estralando no lombo. Esse foi o clipe mais difícil que você gravou? Cara, teve um que eu gravei embaixo d'água também. Que foi difícil. Que foi o da Eu, Você e o Mariela. Debaixo d'água. Foi... É. Porque a história é que a menina me joga no mar. Amarrado. Então eu faço um master da música, olhando pra câmera ali, amarrado embaixo d'água. Então tinha... Foi difícil, porque eu fui numa piscina. E aí ficava um mergulhador profissional do meu lado, com um tubo de oxigênio. E eu escutava a música do lado de fora da piscina. Então era muito difícil de escutar, porque embaixo d'água, né? Então eu afundava com peso no corpo. Sem equipamento nenhum, só com peso. Ó, tô esquecendo o microfone. E aí ficava sentado no chão assim. E o cara do lado com a mangueira reserva de oxigênio e o tubo. Então eu cantava um pedaço. E o câmera aqui com oxigênio na minha frente. Então eu cantava um pedacinho da música. A hora que eu fazia assim, o cara vinha com a mangueira e eu... E voltava aqui. E só mexer na boca, né? Porque não dá pra cantar, senão sai bolha. Desespero, cara. Desespero. Esse foi difícil também. Só que foi outro tipo de desespero, né? Meio sufocamento, assim. Pô, mas aí... Caralho. Mas aí o foda desse clipe aí é que, porra, não dá pra manter o topete, né? Não, aí tem que desesperar. Mas pra que esse clipe aí depois? Eu, você e o Mariela. Ficou incrível, cara. Foi muito sucesso também a música. Foi de 2014, eu quis. Ficou incrível, cara.